Uma resolução recente do Ministério da Educação da cidade de Buenos Aires, governada pelo Partido Republicano, proibiu o uso da linguagem inclusiva nas escolas públicas e privadas. A medida refere-se ao uso das letras E, X ou arroba para substituir o masculino como genérico ou para referir-se a identidades de gênero que não se enquadram no sistema binário, masculino ou feminino. Em ano pré-eleitoral, a ministra da Educação da cidade, Soledad Acunha, justifica a medida pelos resultados negativos da aprendizagem escolar durante a pandemia. A Anistia Internacional solicitou as pesquisas de embasamento para a resolução, já que ela entra em conflito com a lei de identidade de gênero vigente desde 2012. No entanto, a ministra advertiu sobre sanções previstas para professores que não cumprirem a resolução. Por outro lado, os professores afirmam que a medida não reflete a realidade das salas de gênero. O que tem que haver é um grande congresso pedagógico onde discutamos, de verdade, entre quem fazemos a escola pública todos os dias, quais são as necessidades dos contenidos, quais são as necessidades dos nossos pibis, das infancias, e isso é um plano integral. E isso também é utilizando o linguagem inclusivo. Porque eu tenho estudantes, em primeiro ano, que não se reconhecem ni varones nem mulheres, e que nos han pedido, eles mesmos, que nós falamos em inclusivo para sentirse incluídas. A língua muda porque as pessoas falam, socializam e intercambiam, e no meio tem toda uma dinâmica muito complexa desde o ponto de vista técnico, e que tem muito que ver com o poder, com o político e com as instituições, e que tem muito que ver com quem são, quem impulsam os cambios lingüísticos. Além da lei de identidade de gênero, a Argentina conta com uma lei de educação sexual integral. Desde o ano passado, o país também contempla a categoria não-binária no documento de identidade. Há resoluções que reconhecem a linguagem inclusiva também nas universidades públicas. 25 universidades nacionales que há na Argentina, ao menos 21 permitem o linguagem inclusivo em diferentes instâncias. Em meu caso, eu usé o linguagem inclusivo no binário, na tese doctoral. Eu usé o doutorado em linguística, e minha tese foi sobre a construção discursiva da identidade de gênero em histórias de vida de pessoas trans na cidade de Buenos Aires. Então, eu decidi usar a X, e a usé consistentemente, artículos, pronombres, adjetivos, sustantivos, quando fazia falta, e quando queria remarcar que alguma instituição era especialmente patriarcal, usava a O. Isso é o que eu aclarei em notas ao pie. Organizações de professores e dissidências decidiram convocar um protesto no Ministério da Educação da cidade na próxima quinta-feira, dia 26 de junho, para frear a medida. Obrigado. Obrigado.